A CIDADE NO BRASIL Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. A CIDADE NO BRASIL Em que Cristo, esperança do mundo, Deus e homem ao céu se elevou. Triunfou sobre o príncipe do mundo, vencedor num combate gigante. E apresenta a Deus Pai no seu rosto, toda a glória da carne triunfante. Dos fiéis Ele é a esperança, numa nuvem de luz elevado. E de novo abre os homens o céu, que seus pais lhes haviam fechado. Oh, imensa alegria de todos, quando o Filho que a Virgem gerou. Logo após o flagelo e a cruz, a direita do Pai se assentou. Demos graças a tal defensor, que nos salva, que a vida nos deu. E consigo no céu faz sentar-se nosso corpo no trono de Deus. Com aqueles que habitam o céu, partilhamos tão grande alegria. Cristo a ele se deu para sempre, mas conosco estará a cada dia. Cristo agora elevado às alturas, nossa mente convosco elevai. E do alto enviai-nos depressa, vosso Espírito, o Espírito do Pai. Homens galileus, por que estás a olhar os céus? Jesus que aos céus subiu, da mesma forma há de vir. Aleluia! Vós sois, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no tempo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantar a alegria em meus lábios, ao cantar para vós, meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim, foste sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Céus do Senhor, bem-dizei o Senhor. Anjos do Senhor, bem-dizei o Senhor. A Ele glória e louvor eternamente. A Ele glória e louvor eternamente. A Ele glória e louvor eternamente. Chuvas e ovalhos, bem-dizei o Senhor. Brisas e ventos, bem-dizei o Senhor. Fogo e calor, bem-dizei o Senhor. Frio e ardor, bem-dizei o Senhor. A Ele glória e louvor eternamente. Ovalhos e garoas, bem-dizei o Senhor. Geada e frio, bem-dizei o Senhor. Gelos e neves, bem-dizei o Senhor. Noites e dias, bem-dizei o Senhor. A Ele glória e louvor eternamente. Luzes e trevas, bem-dizei o Senhor. Luzes e trevas, bem-dizei o Senhor. Raios e nuvens, bem-dizei o Senhor. Luzes e trevas, bem-dizei o Senhor. Lovai-o e exaltai-o pelo século sem fim. A Ele glória e louvor eternamente. Montes e colinas, bem-dizei o Senhor. Plantas da terra, bem-dizei o Senhor. Mares e rios, bem-dizei o Senhor. Mares e rios, bem-dizei o Senhor. Fontes e nascentes, bem-dizei o Senhor. A Ele glória e louvor eternamente. Baleias e peixes, bem-dizei o Senhor. Baleias e peixes, bem-dizei o Senhor. Pássaros do céu, bem-dizei o Senhor. Feras e rebanhos, bem-dizei o Senhor. Filhos dos homens, bem-dizei o Senhor. A Ele glória e louvor eternamente. Filhos de Israel, bem-dizei o Senhor. Lovai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Sacerdotes do Senhor, bem-dizei o Senhor. Sacerdotes do Senhor, bem-dizei o Senhor. Servos do Senhor, bem-dizei o Senhor. A Ele glória e louvor eternamente. Almas dos justos, bem-dizei o Senhor. Almas dos justos, bem-dizei o Senhor. Santos e humildes, bem-dizei o Senhor. Almas dos justos, bem-dizem o Senhor. A Ele glória e louvor eternamente. Eternamente Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Louvemos e exaltemos pelo século sem fim Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente A Ele glória e louvor eternamente Exaltai o Rei dos Reis Cantai-nos ao Senhor Aleluia Aleluia O acolheu na glória eterna Aleluia Cantai ao Senhor Deus um canto novo E o Seu louvor na Assembleia dos Fieis Alegre-se, Israel, em quem o fez E Sião se rejubile no Seu bem Com danças glorifiquem o Seu nome Toca em arpa e tambor em Sua honra Porque de fato o Senhor ama o Seu povo E coroa com vitória os Seus humildes Resultem os fiéis por Sua glória E cantando se levantem de Seus leitos Com louvores do Senhor Com louvores do Senhor em Sua boca E espadas de dois cumbis em Sua mão Para exercer Sua vingança entre as nações E infligir o Seu castigo entre os povos Colocando nas algivas os Seus reis E Seus nobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os Seus santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Senhor se elevou à vista deles E uma nuvem o acolheu na glória eterna Aleluia Cristo, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados Sentou-se para sempre à direita de Deus Não lhe resta mais senão esperar Até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés De fato, com esta única oferenda Levou à perfeição definitiva os que Ele santifica Subindo Cristo para o alto Aleluia, aleluia Subindo Cristo para o alto Aleluia, aleluia Levou o cativo, o cativeiro Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Subindo Cristo para o alto Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eu subo ao meu Pai e vosso Pai Aleluia, aleluia Ao meu Pai e vosso Pai e vosso Pai e vosso Pai Aleluia, aleluia Como falara pela boca de seus santos Os profetas Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento E o juramento a Abraão O nosso Pai De conceder-nos Que libertos do inimigo A Ele A Ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dEle Enquanto perdurar em nossos dias Serás Serás profeta do altíssimo homem Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação E estar na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que é sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Eu subo ao meu Pai e vosso Pai Ao meu Deus e vosso Deus Aleluia Invoquemos com alegria o Senhor Jesus Cristo Que elevado da terra Atrai para si todas as coisas E o aclamemos Cristo Rei da glória nós vos louvamos Senhor Jesus Rei da glória Que oferecido em sacrifício Uma vez para sempre Subistes vitorioso para o céu Onde estás à direita do Pai Conduzi os homens e as mulheres A perfeição da caridade Cristo Rei da glória nós vos louvamos Sacerdote eterno e ministro da nova aliança Que viveis eternamente intercedendo por nós Salvai o povo que vos suplica Cristo Rei da glória nós vos louvamos Senhor que neste dia prometestes dar aos apóstolos o Espírito Santo para que fossem testemunhas vossas até os confins da terra Fortalecei também pela força do mesmo Espírito Santo o nosso testemunho Cristo Rei da glória nós vos louvamos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Oremos Ó Deus E nos conduz a vida eterna Amém 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 Amém